Que entre o rei da glória Que entre o rei da glória Vamos cega as suas mãos e diga boas-vindas ao Espírito Santo mais uma vez Cada vez que eu tenho, quero mais a ti Que entre o rei da glória Vamos abrir a sua porta Que entre o rei Porque não há outro Porque não há outro Não há outro É Jesus Que entre o rei da glória Que entre o rei da glória Que entre o rei da glória Te vejo, meu amado Que entre o rei da glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é bom É o melhor de todos meus pais Ele é bom, ele é bom Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais, jamais, jamais Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais, jamais Você é bom, você é bom Você é bom Você é bom, você é bom Você é bom Você é bom Você é bom Yes, você é Yes, you are! Yes, you are! Oh, God! Amém. 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 You are worthy of it all. For from You are our things. And to You are our things. You deserve the glory. Sing it again. Yes, You are worthy of it all. You are worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Just the voices. You are worthy of it all. You are worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Thank you for your unfailing love, your unfailing love. And you are here, moving in our midst, and I worship you. You are here, working in this place, and I worship you. I worship you, you are here, moving in our midst, and I worship you. I worship you, that you are here, working in this place, and I worship you. I worship you, you are here, working in this place, and I worship you. And I worship you, that you are here, working in this place, and I worship you. You are healing me. And you are healing me. You're touching every heart. And I worship you, Lord. I worship you, Lord. And you are healing me. You're healing every heart. And I worship you, Lord. I worship you, you are healing me. And you are healing me. You're turning light to the ground. And I worship you, Lord. And I worship you, you are healing me. And you are healing me. You're healing every heart. And I worship you, I worship you, you are the way maker. Miracle world, flawless keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. You are the way maker. Miracle world, flawless keeper. Light in the darkness, my God. And I worship you, Lord. I worship you, Lord. Jesus is healing me. And I worship you, Lord. Heiyorsun me, Lord. I worship you, Lord. Amém. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, eu cheguei, tu é, oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, meu Deus, meu Deus, e sou, sou, celebra Ele, celebra Ele. Celebra o único, celebra o único, só Tu és, só Tu és. Seja bem, é mais É que a sua voz, se levantar a gente Se levantar a gente Se levantar a gente, se levantar a gente Saúl! Só há um... 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 Só há você, meu amado... Eu te prometo, meu Deus é... Pois na escuridão, meu Deus... Esse é quem... Eu te prometo, meu Deus é... Eu te prometo, meu Deus é o quê? Você é quem? Eu te prometo, meu Deus é o quê? Eu te prometo, meu Deus é o quê? Só há um... A Vem, às vezes a gente canta essas musicas repetidas vezes... As vezes a gente canta essas musicas repetidas vezes... Porque nós fomos feitos para Ele. E pela eternidade os anjos e os anciãos têm repetido essa canção. Então às vezes nós achamos que nós estamos repetindo, mas nós estamos pensando. Você nasceu para a eternidade. Eu quero cantar isso de novo. Porque o céu não está cansado disso. Amém! Você nunca canta demais sobre a natureza de Deus. Então quer você acredite hoje, ou quer você esteja tentando encontrar a fé. Nós vamos cantar até que nós vejamos. Porque isso é quem Ele é. Ele é aquele que faz. Vamos cantar agora, só um pouco. Ele é tão lindo. Sim. Ele é aquele que faz. Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, luz na escuridão, Meu Deus, este é quem tu quer. Vamos nunca parar de cantar. Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, luz na escuridão, Meu Deus, este é quem tu quer. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, luz na escuridão, Meu Deus, este é quem tu quer. Oh, every word is true, but every word is true. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, meu Deus, este é quem tu quer. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, luz na escuridão, Meu Deus, este é quem tu quer. Oh, every word is true, but every word is true. Deus de milagres, Deus de promessas, No deserto, luz na escuridão, Meu Deus, meu Deus, Eu não canso de dizer, só tu és. Deus de milagres, Tu és Deus de promessas, Oh, every word is true, but every word is true. Oh, every word is true, but every word is true. Oh, every word is true, but every word is true, but every word is true. Right in the darkness, oh my God That is holy, oh That is holy, oh That is holy, oh Oh, 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 that is holy, oh That is who you are That is who you are And that is who you are That is who you are That is who you are Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje Diga! Que seja hoje, que seja agora Bem derramado o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Bem derramado o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Bem derramado o Teu Espírito Diga, que seja hoje, que seja agora Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Suas vozes, diga, suas vozes, diga Que seja hoje, que seja agora Que seja hoje, que seja agora Cante mais alto, diga Que seja hoje, que seja agora Olha pra esse lugar, Deus Que seja hoje, que seja agora Vem derramar Com Deus, vem derramar Que seja hoje, que seja agora Vem derramar Com Deus, vem derramar Que seja hoje, que seja agora Vem derramar E seja cheio mais uma vez Cheio mais uma vez Receba o poder do Espírito Receba o poder do Espírito Mais, 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 mais Receba algo novo Ele sempre tem mais Ele sempre tem mais Ele sempre tem algo novo Ele sempre tem algo novo Pegue algo novo dos céus Receba novidade, novidade do Espírito Alegria Algo novo Algo novo Pegue algo novo Pegue algo novo Pegue algo novo Pegue algo novo dele Pegue algo novo dele Pegue algo novo 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 nele Pegue algo novo nele O que ele tem pra nós hoje Não é aquilo que ele deu ontem Pegue algo novo nele Vamos